Olha, uma prestação de serviços gratuita movimentou o último sábado na região do bairro Santos Dumont 1, em Governador Valadares. O tempo nublado não impediu que a população aproveitasse a iniciativa promovida pelas equipes multidisciplinares das estratégias de saúde da família. Aí é bom, hein? A reportagem está aqui, pode balançar. O bairro Santos Dumont 1, em Governador Valadares, foi palco de uma manhã de cuidados, promoção e prevenção à saúde, realizada por equipes de estratégia de saúde da família. O público participante começou o dia aquecendo. Isso, a mão, ó, abre e fecha, vem, ó, o outro braço, vem. Balões nas cores azul e rosa fizeram parte da decoração. A enfermeira responsável pela unidade destacou a importância das ações. O incentivo para a mulher, para o homem, está se cuidando nesse momento. Então é um momento importante que a gente está ofertando aqui serviços como solicitação de mamografia, teste rápido de ST, educação e saúde, né, justamente para essa população começar a se conscientizar. O evento também teve o objetivo de lembrar a importância do novembro azul para a saúde do homem, assim como lembrar as mulheres sobre a prevenção e a conscientização ao câncer de mama e colo de útero. É um mês voltado para essa ação, esse cuidado, mas a gente não pode esquecer que é um ano inteiro a gente precisa estar alerta e atenta aos cuidados de saúde decorrente a qualquer tipo de doença. Mesmo com o tempo nublado, os moradores da localidade de regiões vizinhas marcaram presença. É muito importante ter essa ação de ano em ano, é muito importante para a saúde das pessoas. Hoje eu vim fazer o preventivo, né, porque na correria do dia a dia a gente não tem condições de estar vindo e hoje, né, dá oportunidade para as pessoas que trabalham, não tem condições de vir, aí eu acabei vindo, né. Ah, é muito importante, né, a saúde está em primeiro lugar. Serviços gratuitos como pesagem, orientações relacionadas ao Bolsa Família e a solicitação de preventivo foram ofertados aos participantes. E as ações não param por aqui. Segundo a Catarina, o público pode comparecer durante todo o ano para cuidar da saúde. A gente está aqui, né, a semana inteira, a gente, um funcionamento da unidade funciona, né, de segunda a sexta, normalmente. Atualmente a gente está, pelo menos pela equipe do Santos Dumont, a gente está trabalhando de 7 a 1 em horário reduzido, só que a gente tem se desdobrado aqui para atender a população. Então, toda semana a gente tem coleta de preventiva, a gente tem solicitação de mamografia, a gente tem agendamentos de consultas, né, mas aí é só procurar aqui o enfermeiro da unidade, atentar aqui na recepção, que vai ter melhores orientações para solicitação, o dia, mas a gente tem toda semana esse serviço aqui. Muito bem, né, uma prestação de serviço excelente.